Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no programa MegaFest com o Adriano e com o... Rafael Braga! Gente, eles acabaram de sair do palco, a audiência é lá em cima e eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem quem é vocês. Eu sou o Adriano, sou compositor, sou Adriano, compositor, cantor e a gente veio se apresentar no programa do Irã, gostamos muito, entendeu? É um programa bom, um programa de humildade, é o que a gente estava esperando, nós adoramos vir aqui, vamos voltar mais vezes aqui, tá bom? Aí sim, e você? Fala um pouquinho de você. Eu sou o Rafael Braga, cantor sertaneiro, da dupla Rafael Braga e Adriano, eu estou no programa que a gente veio gravar com o Irã, nosso amigão, parceiro no MegaFest, eu amei esse programa, entendeu, Adriano? Eu amei esse programa. Que ótimo, gente! E conta uma coisa pra mim, vocês têm músicas autorais de vocês? Eu sou o compositor das músicas, sou o compositor de várias músicas, de outras duplas também, e temos músicas na plataforma, e temos músicas apontando, né? Que tá desapontando agora na... Né, temos canal de youtuber, né, Rafael? Temos canal de youtuber, temos o Instagram da dupla, e a gente, vamos ver onde tá bombando mais, pra gente ver certinho, pra próxima vez cantar outras músicas de sucesso nossas. Gente, além disso, eles fizeram hoje uma música lançamento, não é verdade, Ricardo? Inclusive a música aí, ela tá tocando em todas as rádios do Brasil, interior, Araraquara, Mato Grosso, ela tá em Minas, entendeu? Tá em todas as cidades aí, né, com a dupla Rafael Braga e Adriano, composição nossa mesmo, entendeu? Ah, então o programa feste, programa mega feste, com certeza vai querer uma palhinha. Canta pra gente aqui. Obrigada. Quebrei a cara Quebrei a cara, essa música é o sucesso nosso Pensei que o meu mundo foi até o chão Menor que em grande areia, perdi a razão Não teve coragem de ter procura Valeu A gente aprende o que é amar Tem que se dar valor e se valorizar Nesse jogo de amor eu não caio mais não Eu não caio mais não Gente, que voz é essa? Vocês estão de parabéns, gente! Obrigada, obrigada De onde que vocês são? De Araraquara Araraquara? Isso, Adriano, nós somos de Araraquara, interior de São Paulo Eu quero agradecer desde já a Deus Segundo você tá dando esse espaço pra gente Essa entrevista maravilhosa, gostosa, entendeu? E eu quero dizer isso aí A gente tá na luta, tá na batalha Espero que todo mundo goste do nosso trabalho Mas com certeza a audiência está lá em cima Programa Megafest Todo mundo interagindo com eles Eles arrasaram Mas o programa Megafest aguarda vocês no próximo mês aqui, hein? Olha, muito obrigado A gente agradece a vocês, a produção Muito bem agradecido, entendeu? O Irã é fora de série A gente gostou dele já que nem vimos ele, entendeu? Então a gente tá pronto pra vir de novo Só convidar a gente Rafael Braga e Adriano e vamos que vamos Uhul, mas é o seguinte Deixa tuas redes sociais pra gente Fala aqui pra gente Pra o pessoal poder saber como se comunicar com você Olha, o WhatsApp O meu WhatsApp Ele é 16 99635 4948 Eu moro na cidade de Santa Lúcia Mas sou dupla com ele de Araraquara, entendeu? Viemos de Araraquara já direto no programa do Irã Legal E vocês tem YouTube? Olha, a gente tá preparando tudo isso aí Eu tenho... É... A gente tem... Tá com o empresário PH Produções Paulinho Né? E aí ele vai preparar tudo esse marketing Pra gente aí que a gente não tem Entendeu? Mas eu posso deixar meu telefone pra contato Daí eu passo pra ele Entendeu? É o mesmo telefone que ele acabou de deixar? Não, é outro É 016 997 8581 26 Tá bom? É Rafael Braga Pra todo lugar do Brasil Aí, ó É isso aí, gente E o Instagram vocês têm? Instagram vocês têm? Mas ainda não Agora nós não podemos estar Porque o empresário é novo O empresário nosso é novo Ele tá fazendo Contrato pra nós todos Então a gente não pode mostrar A próxima vez que a gente vier A gente vai mostrar tudo de bom Da dupla E tudo que tem de bom Pra gente mostrar Tá bom? Isso aí, gente Ele deixou Os dois xeros telefones Entra em contato Vocês fazem show também, né? Nós tocamos Sertanejo, Piseiro Tocamos anos 60, 90, 80 Tocamos todo tipo de música internacional Ai, que top Então é isso aí, gente Chama eles Chama eles pra fazer show Ok? Programa Mega Fest